Está mandando muito bem e vamos ver se elas são... Jurico Mursa Agora sim, bola rolando, primeiro tempo de Santos e Nacional Paulistão Feminino 2020, essa é a primeira rodada Movimentação da equipe da casa, as meninas da sereia vão rodando a bola pelo meio agora A tentativa era da Giovanna, a bola foi passando, a Kathleen também na movimentação lá na frente Larissa junto com ela, fazendo essa dupla de ataque A Kathleen conseguiu roubar a bola, já vai avançando, ela é perigosa, tropeçou, caiu Foi dentro da área, mas o juizão falou que não ouvi nada, segue o jogo, é só tiro de meta para o Nacional A Kathleen que é a maior artilheira da equipe do Santos, são 102 gols, é muita coisa para um jogador Muita coisa para uma jogadora realmente, a Kathleen que já está há muito tempo no Santos Inicia sua carreira ali aos 16, para os 17 e vem consolidando cada vez mais Ela é muito importante, além de ser muito boa tecnicamente, também é uma excelente jogadora a ser exemplo para as outras que vem ingressando como a própria Luaninha Então a Kathleen é merecedora de tudo que vem vivenciando nesses últimos tempos, até através desse número gigantesco de gols no Santos Será que vai pintar gol da Kathleen hoje? Tem escanteio para o Santos, vamos ver o que acontece Já está dentro da área, olha a chegada da Kathleen, todo mundo lá dentro, a tentativa mais uma vez, o bate e rebate e afasta do jeito que dá A zaga do Nacional Cobrou bem escanteio a Giovana, o Santos recomeça, quem vem é a Luaninha Luaninha aí direto da base, das sereinhas Vem Santos Recebe Giovana, avança para o meio, centraliza, faz o giro Prende a bola um pouco mais, recebe a falta E a falta pode ser perigosa para a equipe do Santos, chegou muito duro A Jennifer E aí a falta está marcada para a equipe do Santos, quem se aproxime é a Kraken Taizinha, capitã do time, já botou a bola por lá, agora saiu da bola, vamos ver para quem ela vai deixar O Nacional aproveita para montar a barreira E tem falta para as sereias da Vila Três na barreira do Nacional A gente vê a Carol dando aquela última ajeitada na barreira Não está satisfeita, a Larissa chega um pouquinho mais para lá Agora sim, tudo pronto O árbitro está de olho também na movimentação dentro da área Vem a equipe do Santos Na bola parada, mandou lá dentro, tentativa da Rita Bovi A bola ficou nas mãos da Carol, Rita Bovi retornando também Tinha dado uma descansada no último jogo que teve no Campeonato Brasileiro E vem chegando o Santos trabalhando lá atrás Recomeça da zaga Vai tentar fazer uma ligação direta Mandou lá em cima, vamos ver se consegue chegar Está com ela, Taizinha Vai tentar um cruzamento, ficou mais uma vez na zaga Larissa vai fazendo a marcação Taizinha ainda com a bola, agora mandou um pouquinho mais atrás Fê Palermo trabalha Busca espaço, a equipe do Santos O Nacional prefere esperar Mais atrás, mais postado Olha o Santos chegando, a bola já está lá dentro da área Vai tentar invadir o chute Pela rede do lado de fora E ficou sentindo a Carol A goleirona foi corajosa Vamos ver o replay da jogada aí Que chegada agora do Santos Com perigo A gente viu mais uma vez É a primeira oportunidade da partida Acho que foi da Catiele, foi bem Mas a goleira Carol ficou sentindo Foi corajosa Vamos ver se fica tudo bem com ela Já está recebendo atendimento também Nesse início de jogo, Milo Eu vejo que o Nacional tem dificuldade de rodar a bola O Santos pressiona muito dentro do seu campo de defesa E elas fecharam as linhas Então o Nacional está um pouquinho recuado Devido a essa pressão alta do Santos Que começou bem esse início de jogo Começou bem, começou pressionando Vou pedir para vocês então aproveitarem E mandar aquela hashtag Paulistão Feminino No Facebook Para abreviar, coloca assim Hashtag Paulistão Feminino no FB Que aí fica mais curtinho Aproveita para mandar sua foto Seu vídeo, sua mensagem Fala para a gente de onde vocês estão assistindo Para quem que vocês estão torcendo Está torcendo para a Cereza Ou está torcendo para o Nacional Manda aí Se acompanha o Paulistão Feminino 2020 Ao vivo no Facebook Acompanha tudo sobre a competição mais tradicional Do futebol feminino no Brasil Agora sim, bola rolando mais uma vez Nacional recupera Tentativa foi boa A gente viu a Daniele por lá A bola vai sobrar com a equipe do Nacional Tem cobrança de falta As meninas aproveitam para subir um pouquinho suas linhas Para avançar Tentar chegar lá no ataque Bola pelo meio Não conseguiu domínio a Emily Cereza recuperam Giovana trabalha Trabalha também a Fê Palermo Movimentação da Dai Silva Zagueirona do Santos Já mandou lá para o outro lado Nath Rodrigues participando pela primeira vez Agora vem a Kathleen em velocidade Ela tenta o passe na frente Para a Taizinha Ela já invadiu a área Tem velocidade Tentou partir para cima Mas houve o corte Tem esse canteio É o Santos chegando cada vez mais perto O Nacional vai segurando Nesse iniciozinho de partida Por enquanto cinco minutos Na primeira etapa Santos zero O Nacional também zero Daqui a pouco a Ju vai dar uma olhada aí nos comentários da galera Para ver de onde estão assistindo Para quem estão torcendo Participa junto com a gente Vamos fazer uma transmissão Bem interativa Vem o Santos Chamou para dançar Vai invadir a área Conseguiu Olha a tentativa do Santos Tentando mais uma vez A Larissa quase deu um toquinho na bola Mas foi nas mãos da Carol Que fez uma ótima defesa E já vai sair jogando a goleira do Nacional Mandou lá em cima Sereias avançam Outro cruzamento rasteiro O Nacional aperta a marcação Agora vai tentar sair no contra-ataque Marcação está em cima da Emily Mas ela fez o giro Agora deu um bom passe para a Daniele Tentou mandar lá em cima Sobra do Santos mais uma vez Da Silva já manda para a Nicole Vamos ver se consegue evitar a saída Tranquilo para a Dai Ela sai jogando agora com a Rita Bovi Que vem ajudar um pouquinho mais na saída de bola Santos vai tocando Vai procurando espaços Está difícil Está complicado Fê Palermo recebe E olha o Nacional subindo as linhas também E pressionando um pouco mais o Santos Aí no seu campo de defesa Vai dando certo Vai atrapalhando bastante a equipe do Santos A Ketlin veio buscar o jogo atrás Sofreu a falta Falta para o Santos Já cobrado Movimentação Katiele trabalha Vem Larissa E vai trocando passe Vai buscando seu jogo Nath Rodrigues Mila Diga Karen Faz calor aqui em Santos Dei uma brincada aqui com a comissão técnica do time da Sereias Falei Está calor hoje Hoje vai castigar eles Para a gente está até frio Ô beleza Olha o levantamento na área Mas gosto muito da postura Ketlin quase fez o gol Mas está fresquinho aí né Está fresquinho né Karen É não está muito fresquinho não Mas eu vim dizer que por enquanto Por protocolo da federação e tudo mais Não pode torcida aqui no estádio Mas esses gritos que vocês estão ouvindo É do Guilherme e do Luiz Do Luiz ainda mais Orienta as meninas o tempo inteiro Fala para pressionar E não deixar as meninas do Santos Jogarem Tirar Diminuindo o espaço delas Para forçar o erro E conseguir a bola Beleza E vem nacional Pelo lado direito de ataque Fresquinho a gente fala Comparado ao que estava antes Porque teve uma época aí Que estava uns 40 graus né Ju Estava quente demais As meninas sofreram viu Nossa Nos últimos meses né Na verdade nas últimas semanas Estava 40 graus Realmente estava bem difícil Para as meninas jogar No horário das 15 horas Até então Então Digamos que está fresquinho É Está um solzinho Mas acho que está mais fresco Do que as últimas semanas O Santos vem avançando Ela tem muita habilidade A Taizinha Foi para o drible Tentou puxar Acabou não conseguindo Porque sofreu a falta A falta no meio de campo A favor da equipe do Santos Chegou dura a Larissa Ô Mila Tem uma galera aqui Já participando hein Olha aqui Olha o Bruno Bora sereias Vamos golear Tem aqui também a Rafaela Boa Nassa Também tem aqui Futebol feminino Já parecida de Goiânia Goiás Bora Santos Torcida para o Santos Lá já parecida Tem gente de todo o Brasil Olha a Ketlin chegando Para a briga Dentro da área Vai sobrar mais uma vez Com o Santos Fê Palermo invade Ela contra duas A briga está boa Dentro da área Tem duas jogadoras Do Nacional no chão E aí a falta está marcada Não teve jeito A Nayara também caiu Mas vamos ver se fica Tudo bem com as jogadoras A gente vê o Santos Cada vez mais próximo Apertando E tentando chegar Ao gol do Nacional Vamos ver se recebe O atendimento Daqui a pouco a gente Confirma também Quem é que está sentindo A Nayara caiu Mas já levantou Parece que está tudo bem Vamos aguardar aí O atendimento Para a jogadora do Nacional O jogo movimentado Nesse início de partida A gente está chegando Quase aos 10 minutos Queria já mandar Um abraço todo especial Para todo mundo Que está nos acompanhando A gente sabe O pessoal que acompanha O futebol feminino É todo especial E a gente espera Fazer uma grande transmissão Para vocês Levar muita emoção também A gente vai vendo aí O atendimento por enquanto Mas um bom jogo Nesses primeiros 10 minutos De partida né Ju Muito Muito movimentado O Santos Que começou pressionando mais Mas logo após Como a Karen Até mesmo falou Luiz Mandando marcar também As saídas de bola Do Santos As minhas do Nacional E eu vejo que Realmente vai ser Um grande jogo E também A gente tem que ressaltar A Ketlin Hoje vem jogando Um pouco mais aberto Deixando a Larissa Mesmo centralizada Lá com uma centroavante Mas a gente também sabe Que ela tem muita mobilidade Ela pode também Revisar com a Larissa E chegar dentro da área Mas hoje vem jogando Um pouco mais aberto Pelo lado esquerdo E vem trazendo perigo Para a linha defensiva Da equipe do Nacional É isso aí Vamos ver então Se ficou tudo certo Com a jogadora do Nacional Parece que sim Juizão já autoriza Autoriza o reinício da partida Vamos embora Vamos para o jogo Chutamos para o meio Dá a Carol Santos coloca no chão Nacional agora avança A gente vê a Micaela tentando Mas é a Luaninha que coloca no chão Vem Sereias Lançamento para a Ketlin No meio Vamos ver se ela consegue chegar Tentou Mas chegou primeiro a Carol A goleira do Nacional Foi bem Saída corajosa Já vai fazendo mais uma defesa A Ketlin está se aproximando Vai pressionando bastante A defesa do Nacional As Sereias da Vila Outra tentativa Catiele estava por lá Consegue evitar mais uma vez E a Daniele já manda para fora Lateral para as Sereias da Vila Recebe a Taizinha Trabalha o Santos Vamos ver se pinta a bola na área Ela preferiu o passe Para a Rita Bovi Larissa recebe também Aquele bate e rebate A bola vai saindo pela linha de fundo Mas teve um toque Do Nacional A escanteio para as Sereias Taizinha na bola Continuem participando junto com a gente Daqui a pouco a gente vai Dar uma lida aí nos comentários Da galera Olha a cobrança curta Luaninha Taizinha Passe atrás Catiele vai mandar lá dentro Mandou bem Fechado Tentou a cabeça da Giovana Acabou não chegando Tinha a Ketlin também Fechando ali Na segunda trave Acabou não conseguindo chegar Sai pela linha de fundo É só tiro de meta Tiro de meta ser cobrado Pela equipe do Nacional Vai ajeitando com carinho Deve mandar lá em cima Esses são os primeiros minutos De Santos e Nacional A estreia das Sereias E a estreia também do Nacional Esputa de cabeça pelo meio A bola vai saindo Lembrando que Nesse grupo do Santos E do Nacional A gente tem também Corinthians Juventus E São José Taubaté jogou ontem Conseguiu uma grande vitória E o grupo está bem equilibrado Santos e Corinthians Mais uma vez juntos Devem aí ser um dos favoritos E sobra a vaga Para o Nacional Juventus São José e Taubaté também Exatamente É um grupo realmente Muito perigoso O Corinthians mais uma vez Com o Santos E o Nacional E o Taubaté O próprio Juventus Também pode brigar Vai sobrar essa vaga aí Para essas três grandes equipes Então O Nacional também pode correr por fora É isso aí O Nacional vem para tentar essa vaga São seis times no grupo São quatro vagas Para as quartas de final Mas é o Santos Que vem avançando agora Tentou mais uma vez E a falta foi marcada Chegada mais dura aí Da Camila Minha Chará Falta para a equipe do Santos Do lado direito Na pontinha ali Vamos ver como é que vai ser Essa cobrança Vai se aproximando A Giovana Taizinha também gosta De pegar essas bolas paradas Vamos ver se ela vai chegar Vamos ver o replay da jogada Mais uma vez A Larissa se manda Ela tem toda aquela jogada De corpo Mas acabou indo só No corpo da jogadora Pegando meio que nas costas ali Falta marcada Taizinha e Giovana na bola Vamos ver quem vem para a cobrança Apenas duas jogadoras Na barreira Autorizadas Quem vem para a bola é a Giovana Mandou aberto Vamos ver quem chega Nath Rodrigues de cabeça Mandou para fora Mandou bem Mas a bola saiu muito alta É só tiro de meta O replay da jogada aí Bom levantamento da Giovana E muita liberdade Da Nath Rodrigues Também para cabecear essa bola Total Estava livre de marcação Realmente ali Dentro do campo de defesa Da equipe do Nacional O Nacional que sofre um pouquinho Referente a saída de bola ainda Precisa fazer essa transição Um pouco mais acima Ofensivamente Apesar que o Santos Também pressiona Dentro do seu campo de defesa Precisa sair mais para o jogo Fazer essa bola rodar Para que possa progredir E manter a ofensividade Da equipe Que ainda não demonstrou Quem vem demonstrando É a equipe mandante Beleza Absolutas O futebol feminino contra a Taca Série em oito episódios Inédita e exclusiva Toda sexta-feira no Facebook A Ju falou que vai assistir Sem dúvida Já estou aqui Já coloquei até o despertador No meu celular É porque se não botar A gente esquece Tem que botar a galera Na agendinha aí Bem certinho Para a gente não perder Toda sexta-feira Olha o chute de longe Do Nacional Tentando pegar A Nicole desprevenida Mas a Nicole só acompanhou A bola saiu Foi para fora É só tiro de meta Para o Santos Boa movimentação da Eul E aí pela equipe do Nacional Vamos aproveitar esse tiro de meta E falar um pouquinho Dos desfalques do Santos Vamos lá Karen Vamos lá O time do Santos Com 13 desfalques hoje Cinco meninas Foram selecionadas Para o sub-17 Da seleção brasileira Sassá, Nicole Laura, Ana Luíza E Giovana A Cris segue tratando o pé Tainara, Canelite A Gabi torceu também O pé direito A Maria Dias E a Camila Covid-19 Mas já estão bem Se tratando também Brenna e Alana Voltando de cirurgia Esses são os desfalques Do time do Santos Beleza Karen Obrigado pelas informações O pessoal da torcida do Santos Vai vendo aí Uma escalação diferente A gente tem também Poucas suplentes No banco de reserva A gente só tem Cinco meninas no Banco do Santos Cinco meninas no Banco do Nacional Está aí então os motivos Galera Os desfalques Da equipe do Santos Que sofre bastante Com essas contusões Com esses desfalques Mas também está muito preparado Porque tem um elenco Muito forte Muito bom E isso faz toda a diferença Tem mais um lateral sobrando A gente vai vendo A movimentação da Ketlin Tentando buscar esse jogo Pela lateral Ela vai caindo pelo lado esquerdo O Santos trabalha pelo meio E vem a Luaninha Olha a base aí A sereinha chegando Bom lançamento Giovana vai chegar Driblou a goleira Vai tentar inventar saída Conseguiu Tocou pra trás Que isso Você não é goleira não Fez a defesa A zagueira do Nacional Evitou o gol da Taizinha E o pênalti está marcado Ju, não teve jeito Vamos ver o repréio da jogada Porque a Luaninha Fez o lançamento Meu amigo Que é de babá A Giovana foi bem Driblou a goleira A Carol não conseguiu A Carol não conseguiu chegar A cidade lançou A Taizinha caiu Dentro da grande área Pra fazer o gol E a zagueira do Nacional Impediu Méritos da Luaninha Pelo belo lançamento Vai lá Mila Daqui a pouco a Karen confirma Porque saiu o cartão Mas tem cobrança de pênalti Pra equipe das Sereias da Vila Preparada Larissa Camisa número 9 Concentrada Esperando a autorização do árbitro Agora sim Partiu pra cobrança Larissa Pé direito Gol Do Santos Das Sereias da Vila Vão abrindo o placar de pênalti Aos 18 minutos do primeiro tempo Faz a festa A torcida aqui no chat do Facebook Porque é gol da Larissa É gol de artilheira Olha lá mais uma vez o replay Bola de um lado Goleira do outro É o primeiro gol da equipe do Santos A galera vai à loucura E aí O Santos vai abrindo o placar Dentro de casa Por enquanto O Santos 1 Nacional 0 Ju Início de jogo Como eu havia falado O Santos pressionando mais O Nacional com uma dificuldade De sair dentro dessa marcação Do Santos E o Méritos É da Luaninha novamente Porque ela teve uma visão de jogo Encontrando O atacante do Santos Pelo lado direito Com liberdade O Nacional Que não consegue marcar As atacantes também Do Santos E méritos da equipe Santista Beleza Karen Eu acho que pintou um cartãozinho Para a Camila Que fez o pênalti ali A cobrança foi muito rápida Da Larissa Você pode confirmar para a gente Daqui a pouco Se teve esse cartão vermelho Para a zagueira do Nacional Já confirmei Já confirmei aqui Caroline Tomou vermelho direto É cartão vermelho Colocou a mão direto na bola Mas o time do Santos Aqui As meninas estão do meu lado Aqui no banco Vibraram muito 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 Com o gol Sem torcida Mas o banco aqui Fez o papel Tá então Confirmação do cartão vermelho E foi para Caroline Caroline foi expulsa Então Já foi deixando O gramado E vai ficar difícil Agora para a equipe do Nacional Com uma a menos Ela colocou a mão na bola Uma jogada que não teve jeito Ia ser gol do Santos E vai pintando Outro cartão amarelo A Karen vai confirmar Para a gente também Tem falta para a equipe do Santos Mas fica difícil Para o Nacional Com uma a menos Total Literalmente Vai ficar bem mais complicado Agora para a equipe Do Nacional O Nacional Que estava conseguindo Encaixar o seu jogo Apesar da dificuldade De sair da marcação do Santos Da pressão alta E com uma a menos Vai ficar muito mais difícil Agora a equipe Santista Com uma a mais Tem tudo para fazer Até mais gols Mas futebol é isso Tudo pode acontecer Às vezes o Nacional Também pode ser um pouco Mais aguerrido E vem Taizinha Na bola parada Cabeçada Vem que vem a Giovana Está em todos os lugares Veio tentando mais uma vez Dessa vez veio de cabeça Ela que participou Da jogada do pênalti Fez toda a diferença Na chegada E é o Santos Mais uma vez Chegando nas bolas paradas Porque o Nacional Vem fazendo algumas faltinhas Proporcionando essas Opções de cobrança De falta para a equipe do Santos E pode ser um perigo Será que o pessoal Ficou feliz com o gol do Santos Daqui a pouco A gente vai no chat Dar uma olhada Nessa repercussão Tem muita torcida Do Nacional também Vamos ver se o pessoal Está acreditando Mesmo com uma a menos Confirmado o cartão Para a Caroline Número 4 Nacional Guerreiro Vem lutando Vem pelo lado esquerdo A tentativa da Larissa A lateral tentou o avanço A Emily também tentou chegar Camisa número 10 Mas a bola ficou lá Com a goleira Nicole Daqui a pouco a Karen Confirma para a gente Se teve um cartãozinho Amarelo em Karen Vai saindo a bola Pela lateral Vem Nacional para a cobrança A Daniela e manda lá em cima Nath Rodrigues Mandou um chutão para o alto Do jeito que deu Disputa de bola Mais uma vez A bola sai pela lateral Agora é a vez do Nacional Pressionar um pouquinho mais A equipe do Santos Precisa do gol Precisa pontuar Para continuar aí Brigando Nesse grupo que está tão difícil Do Campeonato Paulista Feminino O Nacional vai tentar Beliscar essa vaguinha Vai jogando fora de casa Jogo difícil Contra a equipe do Santos Que é uma das favoritas Para esse Campeonato Paulista Ano passado ficou em terceiro lugar No estadual Perdeu para o São Paulo Na semifinal E aí tivemos aquela outra Final histórica Bateu todos os recordes Foi bem legal Para o futebol feminino brasileiro Olha o Nacional chegando Mais uma vez Foi para o chão Derrubada José falou que não houve nada O Nacional vem avançando Mais uma vez Está dentro da área A gente vê agora A Day recuperando Erro de passe A Emily pega a bola Vai brigar Mais uma vez A Rita Bob vem chegando Olha o Santos vacilando Na saída de bola Tentando mais uma vez O Nacional Giovana brigando Agora chegou a Jennifer Que é um dos destaques Que a Ju já falou dela No início do jogo Vamos ficar de olho Aí na número 16 Mila já tem o cartão aqui Foi para a número 5 A Nayara Zagueira também Aí fica um pouquinho Mais difícil Para a zaga do Nacional Uma vermelha Uma amarelada Fica complicado Beleza então Cartão para a Nayara Número 5 Está aí na tela Para vocês Início de jogo Um pouco mais faltoso Da equipe do Nacional Vai brigando muito Catlin Vem para a disputa Tentou de cabeça Não conseguiu Vai sobrar para o Nacional Outra disputa pelo meio Chegou também a Fê Palermo Falta foi marcada A favor da equipe do Nacional Ia ficando com a bola Larissa Pegou a bola de enche O Guilherme aqui O Guilherme aqui técnico Do time do Santos Está pedindo um pouquinho Mais de organização No ataque Está pedindo um pouquinho Mais de passe curto Que as meninas Estão dando chutão Está tudo desorganizado O Nacional está conseguindo Recuperar a bola Então um pouco mais de paciência E organização No ataque do Santos Tá aí então As palavras do Guilherme Está querendo organização Passe curto Na equipe das sereias Levantamento do Nacional Será que chega? Teve corte no meio do caminho Giovana sai jogando Luaninha De primeira Mandou na frente Para Larissa Olha o Santos chegando com perigo Passe para a Ketley Está sozinha Ela é goleira O chute De perna esquerda Não Não está valendo Que jogada linda Das sereias Agora mereceu Gol a Ketley Mas teve posição de impedimento A gente vai dar uma olhada No replay Começando com a Giovana A Luaninha de primeira Com toda a sua categoria E parece que a Ketley Estava na frente sim Quando a Larissa Toca para ela Ela está um pouquinho Na frente A gente mesmo Vendo com essa câmera De trás Não é Ju Vê que ela está Realmente impedida Um pouco Realmente Ela estava com Um pouco Um tronco à frente Digamos Mas que pena Seria um belíssimo gol Ali de perna esquerda A Ketley Que tem toda a sua facilidade De fazer gols Com a direita Com a esquerda E tem um ímpeto Muito grande Ofensivo Então um belo jogo O Santos Que ainda continua Pressionando Apesar que Como a Karen já disse Vai lá Vai lá Tentativa pelo meio Mas teve corte No meio do caminho O Nacional recupera Tenta sair jogando Mas o Santos Está em todos os lugares Está pressionando muito A equipe visitante Agora um chutão Para frente Vamos ver se consegue Chegar o Nacional Mas quem chegou Primeiro foi a goleira Nicole E Mila Só complementando Como a Karen disse O Guilherme Já está chamando A atenção Das meninas Porque realmente Após o gol Elas Estão só rifando Um pouco mais A bola Essa ligação direta E não está deixando A bola Rente ao chão Vai lá Luaninha Mandou para Larissa Tentativa mais uma vez Está marcado impedimento O Santos está com uma vontade De fazer o gol Que as meninas estão saindo Na frente toda hora E aí está marcado Mais um impedimento O pessoal participando bastante Tom Marques Renata Lima O Wagner O Caio Botelho Também participando João Pedro Um beijo para vocês Que estão participando Com a gente no chat Manda a cidade De onde vocês estão falando Para a gente fazer uma média aqui Se tem gente de fora de São Paulo Também Se tem só gente de São Paulo A gente vai acompanhando vocês Estamos de olho E vem mais uma vez Giovana Vem com tudo Olha a marcação da Larissa Acabou ficando no chão E quem vem apertando a marcação É Fê Palermo Nacional tenta sair jogando Mas tem muitas dificuldades Nesse início A Emily Camisa número 10 Que a gente vai vendo aí na tela Também vai correndo bastante Vem ajudar a marcação atrás E a Jennifer Também está tendo que ajudar atrás Tentando buscar esse jogo Nesse momento tem uma jogadora caída Das meninas das sereias Vamos ver se tem atendimento Entrando ali no gramado Vamos ver se está tudo bem com ela Por enquanto o Santos 1, Nacional 0 Já teve cartão vermelho Para a Caroline Zagueira Camisa número 4 Gol de pênalti Da Larissa Torcida do Santos Está feliz aqui no chat Mas a torcida do Nacional Ju Continua confiando bastante A Rita Inocência Falou Coloca a Bia Nacional Renata Lima Falou Bora Nacional Tem gente de Rio de Janeiro Que é o Renilton Rodrigues O Wagner Lima É de Brasília O pessoal de Brasília Também está acompanhando a gente E tem torcedora do Galo aqui Torcedora das Vingadoras Curtindo um bom jogo aqui Galo feminino Olha aí Que bom Futebol feminino é diferente mesmo As meninas vão acompanhando O jogo de outros times A gente gosta de assistir Todos os jogos E o Galo feminino Vai marcando presença Nunca narrei um jogo do Galo Queria muito Eu também quero muito Comentar um jogo do Galo Já fica aí a deixa Vamos ficar de olho Nas meninas do Galo Que teve um lançamento Não sei se foi de camisa Que foi lindo Nessa semana Nós postaram lá no Twitter Nessa semana mesmo É linda Também quero uma camisa dessa Show de bola Vamos lá Porque o Santos já tem Lateral pelo lado direito De ataque Está tudo bem Já recebeu o tratamento A jogadora da Esere Daqui a pouco ela retorna Vamos ver se a Giovana Que está ali Ela está na beira do campo Esperando a autorização Para retornar Taizinha vem para a disputa Vem para ajudar Fê Palermo Abre o jogo Rita Bov participa Toca com a Luaninha Vai pintando uma tabela Agora a Kathleen Entra no jogo Luaninha Um bom passe no meio Olha essa bola da Luaninha Era para a Larissa Está fazendo de tudo No jogo hoje A camisa Número 26 da Sereza A Sereinha Hoje está Botando para quebrar Viu Ju? Que beleza ver a Luaninha Jogar Maravilha A gente vem Vendo o reprise de novo Que lance lindo Uma triangulação ali Começou pelo lado esquerdo Ela entrando aqui no funil Pela grande área Vem jogando muito Mila Vai lá Kathleen Para a Larissa O chute Passou raspando a trave Seria o segundo gol do Santos Na partida Não dá tempo nem de ver replay Que as meninas já vem com tudo Para o ataque Dessa vez foi a Kathleen Que começou a jogada Pelo lado esquerdo A gente vai ver o replay Ela foi para a linha de fundo Com toda a sua habilidade Experiência Olha que jogada incrível Da Kathleen Conseguiu um passe maravilhoso A Larissa tentou aproveitar De perna esquerda Parece que pegou Com aquela partezinha do calcanhar Aí a bola saiu bem fraquinha Jogando com um ponto de esquerda Hoje Viu Mila Vem jogando muito A Kathleen Que tem uma facilidade Uma habilidade Versatilidade também Muito boa E passando aqui Rapidinho Falando da galera Luana Monstra Luana Está com gosto hoje Tem uma galera também falando Da onde Eu estou adorando As cidades diferentes Que estão vindo aí Justo Está vendo A Pathy Maria Ela faz um trabalho Excelente no futebol feminino Um abraço Um beijo para ela Ela fala de Vinhedo Legal Olha bacana Wênia Morim Chapada dos Guimarães Mato Grosso Boracé São Paulo Ibitinga São Paulo João Henrique Aí o Cristiano A Emanuele Foz do Iguaçu A Marina falou Que vai torcer para o Galo Na 2 Estela Paixão de Salvador Da minha terra Que felicidade João Henrique Bitinga também Outro Diego Costa Falando que é Santista De Apucarana Paraná Muita gente De várias cidades diferentes Chopinzinho Paraná E Salvador também Estela Um monte de gente De várias cidades diferentes A gente vê que o futebol feminino Vai alcançando Todo esse país A gente vê cada vez mais O futebol feminino Entrando nas nossas casas Nas nossas vidas Fazendo toda a diferença Porque essas meninas Mandam muito Taís falou que é de Pirapora Minas Gerais Tem pessoal do Ceará Também Meus conterrâneos Mato Grosso A Giovana Beleza Espírito Santo Pinhal Bom demais Miriam Rodrigues Caio Botelho de novo Pablo Henrique Valeu galera A gente está agora Na parada para a hidratação Aproveitando para participar Junto com vocês A gente espera que vocês Estejam gostando bastante Do jogo Catlin É seleção Falou Luiz Rodrigues Isso aí É seleção Jogadora de qualidade Artilheira 102 gols Não é para muitas não De jeito nenhum A Catlin Ela vem fazendo um grande trabalho Na equipe Santista Já há muito tempo Como havia destacado É uma jogadora muito importante Técnica Taticamente também E a gente vê também Jogadoras que estão sendo inseridas Como a Luaninha A gente trouxe até no destaque A gente tem que falar dela É uma jogadora bem promissora Nova Mas o Guilherme Giudice Já vem dando esse respaldo E ela vem jogando muito bem É uma meia atacante ali Vem jogando como Servindo as atacantes Dentro da grande área Uma facilidade Um toque Passe curto Tem uma visão de jogo Vem jogando muito Muito E tem um futuro promissor aí Sem dúvidas No futebol feminino Show de bola Agora sim as meninas vão retornando Já tomaram aquela aguinha O Luiz Souza Teve a oportunidade De falar com as meninas do Nacional Tentar ajeitar esse time Que tem uma jogadora a menos Está atrás do placar Precisa de muita coisa O pessoal continua mandando As cidades Tem gente de João Pessoa Maranhão Jundiaí Santa Catarina Mas vamos lá que tem jogo Bola rolando mais uma vez As meninas já beberam água Já teve as últimas instruções Dos dois técnicos Para esse finalzinho De primeiro tempo Vamos ver o que acontece Vamos ver se o Nacional Consegue chegar mais à frente Mas muito pressionado Ainda nessa primeira etapa A gente sabe a força Que tem o Santos Vamos ver se consegue Segurar aí o Nacional Agora se autoriza o árbitro Vai ter bola lá na frente Zagueiro do Nacional Já vai mandar lá em cima Vai tentar chegar a Emily Mais uma disputa Todo mundo tentando A gente vê ali A Micaela também chegando Mas a bola é do Santos Que avança Tem Luaninha Só toca de primeira Só tapa de qualidade Mais uma vez A gente vai vendo o giro Catiele Mandando bem Luaninha Tentou o levantamento Falta marcada Falta a favor Da equipe do Santos Um pouco mais distante Mas é bola parada É bola importante Vamos ver quem é Que vem para essa cobrança Taizinha É fome de falta Já chegou um pouco Mais próxima a bola Tem também a Nath Rodrigues Que bate muito bem Nath deu um toquinho Já vai ajeitando com carinho Já botou a perna esquerda ali E vai se preparando Para essa cobrança Autorizada Nath Rodrigues Já fez a cobrança Olha o drible Vem Santos Levantamento na área Ketlin de cabeça Para fora Vem chegando A artilheira do Santos Meteu a testa na bola A bola foi para fora Assustou A goleira Carol Mas é só tiro de meta Olha o replay Nath Rodrigues Fechava A Ketlin tentou Foi meio que no susto Ela achou que a zagueira Ia cortar Camila estava por lá também E aí não conseguiu Cabecear tão bem Lalice e Taizinha Agora posicionadas Um pouco mais à frente Giovana caindo pela direita Ketlin lá pelo lado esquerdo Bob e Luaninha Comandando o meio de campo Taizinha foi para o drible Passou por uma Por duas Invadiu Perna esquerda Vai tentar Tentou passar por todas As jogadoras Quando ela tentou Passar pela última Houve o corte No meio do caminho A Daniele foi bem Já mandou lá na frente Conseguiu Tirar de trás O Nacional Tentou sair jogando A falta foi marcada Falta a favor do Nacional Mas uma chegada interessante Do Santos Foi fazendo fila ali Foi fazendo fila E o Nacional Que não conseguiu Ser efetivo no ataque Ainda Ainda não chegou No ataque Santista O Santos Vem sendo O mandante Vem comandando o jogo E o Nacional Com dificuldade De fazer a transição De jogo Outra faltinha Marcada O jogo vai ficando Um pouco mais truncado E eu vou aproveitar Para falar sobre Absolutas O futebol feminino Contra a taca É uma série Em oito episódios Inédita e exclusiva Toda sexta-feira No Facebook Assiste Porque a gente vai Ficar falando aqui Depois nas transmissões Vocês não vão ficar sabendo Então aproveita Para assistir Que a gente vai ficar Depois na resenha Falando como é Que foi os episódios E eu tenho certeza Que vocês vão se emocionar Demais Já saiu um teaser Ali e eu fiquei Meu Deus Que coisa linda Deu um nó na garganta Na verdade eu chorei mesmo Ah que linda Isso mesmo O futebol feminino Vai emocionando a gente Cada vez mais Graças a Deus A gente está conseguindo Cada vez mais espaço também O pessoal participando demais Aqui a gente fica Morrendo de orgulho Porque eles vão Abrilhantando cada vez mais A transmissão Torcendo bastante pelo Santos O pessoal do Nacional Também acreditando ainda Mandando força Para essas meninas Que estão reestreando Aí no Campeonato Paulista Com muita força Vieram de Taça de Favela São guerreiras São lutadoras Muitas aí Tem várias experiências Algumas já jogaram Até três finais No Pacaembu Segundo o diretor Do Nacional Deu uma entrevista O Fábio Varela Falou que tem uma vontade Muito grande De revelar novos talentos E muitas vezes É isso que a gente tem De melhor De poder revelar meninas Para o futebol Muitas meninas vão pintando Nesse campeonato Não só pelo Nacional Está se impondo Está com ritmo Apesar desse primeiro jogo De reestreia Estão com ritmo Só falta realmente A imposição tática As tem dificuldade Mas isso com mérito Também da equipe adversária Que o Santos Vem jogando com a linha alta Mas ainda tem muito campeonato Pela frente Vai lá Mila Vamos lá Porque vem Sereias Giovana Para Larissa Tentou devolver bonito Mas houve o corte da zaga E tem lateral para o Santos Fê Palermo Ia para a cobrança Deixou para a Giovana Sereias tentando Giovana de novo Taizinha Fê Palermo agora recebe Abre o jogo Centraliza Vem para o meio Rita Bovi Para a Luaninha Bola subiu um pouco Na hora que ela tentou Fazer o domínio Mas vem a tentativa Mais uma vez A Giovana tentou chegar Não bateu em ninguém não A Giovana protegeu Mas a bola vai sobrar Para o Nacional A Emily já deixou a bola E vem para a cobrança De lateral A Larissa Recupera o Santos Taizinha Deu na frente Para a Larissa Corta a zaga Foi bem Mandou para fora Camila está por lá Não está deixando passar nada Lateral para a equipe do Santos Giovana Trabalha com a Taizinha Ela encara a marcação Passa pela Larissa Tenta mandar para o meio Luana de primeira Olha o Santos chegando Catiele de longe A bola saiu fraquinha Ela mandou de perna esquerda Estava confiante Mas a bola saiu Do lado esquerdo Da goleira Carol Que só olhou E agora tem tiro de meta Olha o replay da jogada Limpou Tinha espaço Aproveitou a oportunidade Já mandou Para experimentar Não pegou bem na bola Mas vem chegando Cada vez mais A equipe do Santos 37 minutos Do primeiro tempo Galera Vamos mandar foto Onde vocês estão assistindo Está no notebook Está no celular Está na televisão Colocou na Smart TV Manda para a gente Foto Vídeo Mensagem Bota a hashtag Paulistãofeminino No FB Que é no Facebook Aí a gente vai ver aqui E vai comentar com vocês Ontem teve O pessoal mandando foto Na televisão Mandando foto De onde estava assistindo o jogo Foi show demais Foi muito show E a galera está interagindo Aqui também no Facebook Pode mandar as fotos Lá no Twitter Como a Mila falou Coloca a hashtag Paulistãofeminino No FB Larissa chegando Ketlin de cabeça Tentou Mas fez a defesa A Carol em dois tempos Se esticou Toda a goleira do Nacional E fez uma ótima defesa Está jogando muito A equipe do Santos A Ketlin mais uma vez De cabeça Faz gol de tudo que é jeito E a Giovana participando De novo A gente viu a tentativa De corte da Camila Larissa fez o levantamento Na cabeça da Ketlin E que defesa da Carol Que reflexo Foi bem a goleira do Nacional Mas o Santos pressiona O jogo não para A gente vai vendo aí Mais uma movimentação Agora a Taizinha Faz o giro Vem atrás Luaninha Recebeu Tem liberdade Será que pinta o chute Preferiu o passe Vai abrindo o jogo Tentativa rasteira Na primeira trave Olha o Santos chegando Corta do jeito que está Vitória estava lá Do jeito que deu Ela mandou para fora A gente vai vendo o replay O Nacional vai sofrendo Uma pressão gigantesca Nesse finalzinho De primeira etapa Olha o Santos de novo A Ketlin fechando Na primeira trave Tentando chegar Luaninha também Pronta no rebote A Giovana também A Giovana também se aproximou Mas tem escanteio Para a equipe do Santos Ainda está todo mundo Dentro da área Ketlin Rita Bov Katiele A gente vê também A Da Silva chegando Lançamento foi bom Cobrança de escanteio Buscando um pouco mais A segunda trave A Nath Rodrigues Tentou chegar Evita a saída Foi derrubada Chegou dura a Micaela A falta está marcada E é a favor Da equipe do Santos Falta um pouco mais Próxima lateral Taizinha vai bater curtinho Está com pressa o Santos Fê Palermo Recebeu o levantamento Ketlin está na bola Tentou chegar Passou caro Faz a defesa Foi bem a goleira do Nacional Está pegando muito E agora é contra-ataque Tentava mandar um contra-ataque Mas o Santos já recuperou E vem mais pressão Fê Palermo recuperou Já mandou para a Nath Rodrigues A Dai Silva Vai mandando lá para frente Mais uma vez o Santos chegando Olha o vacilo Ketlin Vai para o meio da área Vai esperar a bola por lá Giovana está caindo do outro lado Vem pelo lado esquerdo agora Mandou para a Luaninha Dai Silva Abre o jogo Vira para o lado esquerdo Fê Palermo aparece Se apresenta Tenta chegar Não consegue Mais uma disputa O jogo vai ficando pegado Disputado Fê Palermo mais uma vez Catiele Roda o jogo Procura espaço Agora é a Nath Rodrigues Taizinha vem Para tentar armar essa jogada Luaninha faz o pivô Devolve para a Taizinha O Nacional vai tentando buscar Essa bola Está difícil Santos troca Santos troca bons passes As meninas Participa Manda o link no grupo da família No whatsapp Manda no grupo dos amigos Do trabalho Chama todo mundo para assistir Gente a Karen A Karen falou A Karen falou não tem conversa Falou está falado Agora manda para a gente Quem que a Karen deve entrevistar No intervalo aí para vocês Quem que vocês querem ver no microfone Respondendo a pergunta da Karen Manda para a gente aí no chat Que a Ju vai ficar de olho A gente vai fazer uma votaçãozinha aqui Para ver quem é Que vocês querem ver na entrevista Quem que foi o destaque Desse primeiro tempo Manda para a gente Responde aí Ketlin fez o giro Ganhou Mandou para a Rita Bov Está na entrada da área Prendeu Protegeu Fê Palermo Se apresentou Carrega um pouco mais Abriu para a Dike Vem apoiar esse ataque Mandou o levantamento É longo Na segunda trave Carol tentou chegar Soltou Fez a defesa em dois tempos Mas conseguiu segurar Luaninha Daniele O pessoal está mandando Luaninha está bombando aí Luaninha mais pedida aqui Katiele Vamos ver Vamos ver Vamos contabilizando aí Ju Vamos contabilizar E a Karen Que manda ali no campo Mandou super bem Até então Na pergunta Ketlin Fez o giro Tentou Taizinha Recebeu Luaninha De pé esquerdo Pegou de primeira Mas bateu torto A bola foi para fora Cada vez mais próximo Do segundo gol Santos Finalzinho De primeiro tempo Por enquanto 42 minutos Na primeira etapa Santos Um nacional Zero Aproveita para seguir O Paulistão Em todas as redes sociais No Facebook É só você colocar Facebook.com Barra Paulistão Feminino No Instagram Arroba Paulistão Feminino Segue lá Para ficar de olho Em todas as informações A gente está mandando tudo Nas redes sociais Para vocês não perderem nada O pessoal está mandando aí A Juta de olho Viu gente Pode continuar enviando aí Quem que vocês querem Que entreviste nesse intervalo A Karen mandou O pessoal obedece Passando aqui no Twitter Mila A Thayna Fiori Que também é uma parceira De trabalho Futebol feminino Ela está falando Que grande destaque Das goleiras Verdade Realmente Vem fazendo um grande jogo E vem Santos Nath Rodrigues Finalzinho Vai botando calor A equipe do Santos Estava na frente A Giovana recebeu Está impedida A bola vai voltar Para o Nacional Será que o Nacional Vai tentar esse calor No finalzinho Do primeiro tempo 43 já Daqui a pouco A Karen fala para a gente Quanto de acréscimo Que vai ter Teve muitas meninas Que receberam atendimento Teve também parada Para a reidratação Que a Karen falou Que não está fresquinho Lá em Santos Que está calor sim Então A gente deve ter Alguns minutinhos a mais Aí no primeiro tempo Está valendo Giovana Tentou chegar Nacional recuperou Emily Pega mais uma vez A bola A equipe do Santos Da Silva Abre com a Fê Palermo Olha o lançamento Bonito Vai chegar a Rita Bov Será que vem primeiro Carol Saiu com coragem Conseguiu Evitar a chegada Da adversária Mais uma vez A briga pela bola Rita Bov ganhou E ainda ganhou Um escanteio Escanteio importante Pode ser aí A última oportunidade Para a equipe do Santos Se aproxima Fê Palermo Cobrança meio curta Mandou na Catiele Agora ela vai mandar Lá dentro da área Mandou rasteiro Não deu certo Recupera o Nacional Emily Tentou atacante Do Nacional Acabou não conseguindo Tentou também Começar a jogar Da Micaela Mas o Santos Já recuperou Micaela e Emily Vão comandando Esse ataque Do Nacional Tentando buscar Essas bolas Para o contra-ataque Mas está difícil A vida do Nacional Hoje O Santos Vem muito preparado Pressiona bastante As zagueiras Estão ali na linha De meio de campo Fazendo aquela pressão A gente vê agora A Da Silva Conseguiu interceptar Larissa Larissa Com Micaela Vão trocando passes Tentando O Santos Já recuperou de novo Vem agora Pelo lado direito Mais 4 minutos Nesse primeiro tempo Está aí na imagem Para vocês Então a gente vai A 49 Tem mais 4 minutinhos De primeira etapa Vai brigando O Nacional Vai tentando Bastante Nayara está amarelada Tem que ficar de olho Aí a jogadora Do Nacional Catiele Trabalhou com a Fê Palermo Mandou de 3 dedos ali A Trivela Para a Rita Bovi Já abriu com a Nath Rodrigues O Santos joga Para um lado e para o outro Da direita para a esquerda A Nath Rodrigues Vai encarar a marcação Cortou para o meio Passa mais atrás Rita Bovi Taizinha se apresenta Ela tenta de ir longe A bola quicou Na frente da Carol A Ketley acompanhou Para tentar pegar Aquele rebote Mas ficou tranquilo Para a goleira do Nacional Que manda o time Para frente Manda o time para cima Ô Mila Parece que já temos A entrevistada Já tem Luaninha Opa Luaninha Quem não votou Na Luaninha Não fica brava Depois a gente faz Outra enquete Para ver se A gente entrevista Outras também Não fica brava Com a gente Não Luaninha Então é a vencedora A gente vai ver Com a Karen Se ela consegue Chamar a Luaninha Para entrevista Sereinha Que jogou um bolão Esse primeiro tempo Jogou Deu passe de primeira Enfiada de bola Passe longo Enfim A Luaninha Está com muita propriedade Nesse meio de campo Das sereias Mas vem Nacional No finalzinho Desse primeiro tempo Será que dá Para fazer um golzinho Será que tem gol de empate Vai tentando Olha a Jennifer De cabeça Passe Tentava ali Para a Micaela Bate em rebate Leva melhor o Santos Taizinha Um bom passe Para a Ketlin Que já se mandava Pelo lado esquerdo Saiu pela lateral Giovana Giovana que começou Pelo lado direito Agora já está caindo Lá pelo lado esquerdo O time do Santos É assim Começa do lado de cá Depois vai para o lado de lá E vai movimentando bastante Confundindo a marcação Fê Palermo Avança pela direita Passe para a Catiele Vamos ver se ela consegue chegar Chegou primeiro a Nayara Já mandou para fora É escanteio para a equipe do Santos Os uniformes tão lindos Das meninas Tanto do Nacional Quanto do Santos Às vezes De onde a gente está aqui Acompanhando o jogo A gente não consegue ver Tão bem os números Mas a gente vai tentando aí Passar para vocês A melhor transmissão Tem esse escanteio para o Santos A Emily do Nacional Posicionada ali Na entrada da área A gente vê a movimentação Da Nayara também Giovana levanta o braço Vem jogada ensaiada Levantamento para a equipe do Santos Tentativa No meio Bate e rebate Taizinha na trave Não está valendo mais nada Já pegou infração O árbitro E é o Nacional Que vem para cima agora Vinha né Tentavam contra-ataque Ali as meninas Se mandaram com pressa A gente já está chegando Aos 48 Pode ser a última oportunidade Desse primeiro tempo Vai ser para quem Olha o Santos Colocando no chão Com categoria Rita Bovi Abriu para a Giovana Que voltou para o lado direito Encara a marcação Foi para cima da Larissa Ganhou Levantamento é bom Aberto Passou na frente da área Não ficou com a Luaninha Agora sim ela recebe Limpou a jogada Invadiu Avançou Tentou um passe Para o meio Vai brigando mais uma vez A disputa de bola A gente vê a vitória Tentando Agora o passe Era para a Micaela Centroavante do Nacional Mas muito marcada Com muita dificuldade Nesse início aí A camisa número 9 Um pouco mais isolada Contra todas as zagueiras Do Santos E agora sim Ah Eu pensei que ele tinha Encerrado o primeiro tempo Mas é falta para o Santos Tem jogo ainda Mais alguns segundinhos Quase 49 Levantamento na área Carol faz a defesa Agora sim Fim de papo Encerrado o primeiro tempo Um bom jogo No estádio Urico Mursa Paulistão Feminino 2020 Por enquanto Santos Gol de pênalti da Larissa Nacional 0 Cartão vermelho para a Caroline Joga com a menos o Nacional A Karen vai tentar Buscar a Luaninha no campo Quero ver se ela vai conseguir Tempo de Santos 1 Nacional 0 Paulistão Feminino 2020 Primeira rodada O jogo está acontecendo No estádio Urico Mursa Mas o Santos Já tem a posse de bola Já conseguiu recuperar Daqui a pouco A Karen vem E fala para a gente Como que os dois times Vieram para esse segundo tempo Se tem alguma mudança Ou não Olha a Giovana chegando Passe para dentro da área Luaninha Tentou Brigou Corta a zaga do Nacional Vem da Silva Tranquila Botou no chão Mandou para a Nath Rodrigues Nath Rodrigues Jogou muito aí Nesse primeiro tempo também Foi para o drible Fez o corte Conseguiu ficar com a posse de bola A Vitória até que tentou Mas vai ficar só na marcação Por enquanto Faltinha marcada A Day não gostou da marcação Ficou na bronca O Juizão pegou Já está marcado Não vai voltar atrás É falta para o Nacional É oportunidade Que as meninas têm agora De todas lá para frente Para tentar esse empate Ju A hora é agora Realmente Nesse início de segundo tempo A equipe do Nacional Uma bola parada Surpreender a equipe do Santos Então vamos sair de olho Bia Sousa Falou o Nacional tem que atacar mais E ficar com a bola Está certa Bia É verdade O Nacional está com dificuldade Para colocar a bola no chão Para trocar um passe Para buscar oportunidade Então está certinho mesmo É isso aí Bola parada para a equipe do Nacional Tem levantamento na área Olha a chegada Saiu bem Pegou tranquila Nicole Ramos Goleirona das Sereias Já saiu jogando Nacional recupera Tenta colocar no chão Rita Bovi Mandou para a Ketlin Sozinha De frente com a goleira Está na frente De novo Ketlin Seria uma grande chance Ela é artilheira Ela não perdoa Se lamenta demais Mas realmente Estava em posição de impedimento Vamos ver o replay daqui a pouco Para conferir Essa marcação aí Da arbitragem Ketlin um pouco na frente Recebeu sozinho O Santos vai chegando Mais uma vez Opa Karen Vamos lá Já tem aqui a do intervalo Vamos lá Do Nacional A Vick entrou na Emily Vick na Emily E do time do Santos Saiu a Fê Palermo Camisa 3 E entrou a 14 A Fran Tranquilo Obrigada Karen Pelas informações Já anotei aqui Fran Bonfante Vai entrar no lugar Da Fê Palermo E a Vick Número 15 Já entrou no lugar Da Emily Então já gastaram aí Uma substituição Cada um Movimentação da equipe Do Santos A Catiele tenta pressionar Tem jogadora do Nacional No chão A falta foi marcada Ficou sentindo A Micaela Sai jogando A equipe do Santos Luaninha Vem com ela Dominada Passe a frente Passe errado A tentativa Era de devolução Para a Luaninha Mas agora Quem vem É atacante do Nacional Micaela Tentava chegar Mais uma vez O Nacional Insistindo bastante Nesse lançamento Direto Ficou tranquilo Para a goleira Nicole Que já saiu jogando Quem recebe A zagueirona Dai Dai que é a capitã Das sereias hoje Já mandou Para a Rita Bovi Com tranquilidade Vai abrindo o jogo Santos buscando Esses espaços Nacional um pouco Mais atrás Giovana Vai inverter agora A bola Para o lado esquerdo Quem recebe É a Nath Rodrigues Luaninha Se apresentou A bola Passou por ela Rita Bovi Luaninha Mais uma vez O Santos Trocando passes Tentando infiltrar Nessa defesa Do Nacional E a Nath Pede para o time Se apresentar Pede para o time Aproximar um pouco mais Para dar opção de passe Enquanto isso Vem a marcação Do Nacional As meninas Vão lutando Bom passe A frente Fran Bonfante Ela que fez um gol Nas últimas rodadas Do Campeonato Brasileiro Tem lateral Para o Santos Giovana já veio Para a cobrança A Fran que cai Pelo lado direito Devolve para ela Vai pintando Na tabelinha Outro lateral O jogo vai ficando Um pouco mais marcado Pelo lado direito Da equipe do Santos Giovana recebeu Fran Vai ter que voltar Um pouco mais atrás Mandou na Dai Abriu o Nath Rodrigues Mas o passe Na frente Para a Taizinha Taizinha veio buscar O jogo Mandou um bom passe Para a Giovana Ela vem pelo lado direito Evita a saída Vamos ver o que ela faz Mas tentou passar Pela marcadora Mas teve um lateral Outro lateral Para o Santos É pressão Nesse iniciozinho De segundo tempo Quase cinco minutos De segunda etapa Giovana Com Taizinha Marcação está em cima Luaninha Para a Fran Olha o Santos chegando Rita Bovi Recebeu Mandou para a Ketlin Fez o giro Olha a artilheira chegando Invadiu a área Ketlin Tentou Partir para cima Da marcação Mas a Vick Conseguiu mandar para fora A bola ainda Das sereias da Vila Que vem com tudo Vem na pressão Tem um escanteio Agora que já vem Para a cobrança Rita Bovi Daqui a pouco A gente vai dar uma olhada Nos comentários da galera Como é que está Esse chat aí Do Facebook Muita gente acompanhando Interagindo com a gente Tem escanteio Para o Santos Já cobrado Mandou lá dentro O Ketlin tentou de cabeça Cortou a zaga Taizinha ficou com a sobra E o Santos recomeça Tentou chegar a Rita Bovi Mas quem chegou primeiro Foi a Daniele Que fez o corte A lateral Mandou para fora Mila O Nacional Que tem dificuldade ainda De sair jogando Mesmo com a entrada Da Vick A gente vê que Ainda o Nacional Tem dificuldade De rodar a bola O Santos ainda aí Trabalha dentro do campo De defesa Da equipe adversária E faz as triangulações E continua mandando No jogo Continua mandando No jogo É isso aí Bola para o Santos Vamos ver se reage A equipe do Nacional Se busca esse empate O Santos Apesar das muitas oportunidades Só está com 1x0 No placar O placar é perigoso Será que vai pintar Empate do Nacional Será que o Santos Vai conseguir ampliar Esse placar Será que vai aproveitar Essas chances Que vem criando As sereias da vila Olha a Nath Rodrigues Aí trabalhando com a Luaninha Mandou um lançamento Na frente Para a Ketlin Tentou chegar Mas chegou primeiro A Carol Olha esses lançamentos Da Luaninha É de deixar doido Qualquer zagueiro Vai mandando os lançamentos Diretos para o meio Da área A Ketlin A Ketlin Feminino Feminino No Instagram Para ficar por dentro De todos os jogos E todas as informações Luaninha Luaninha tentando Do jogo Amarelo 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 Número 15 Teve um vermelho Também Teve um vermelho Para a Caroline Movimentação ali Vai armando a barreira A Carol Taizinha Concentradíssima Denis Rodrigues Elogiar a arbitragem É meio complicado Com o jogo em andamento Mas até o momento Estou gostando Da postura do trio De arbitragem Elogiar a arbitragem Também Está trabalhando muito bem O pessoal Vai comentando Aqui com a gente No chat A Dilson Luiz Gostando da narração Dos comentários Taizinha Autorizada Mandou lá dentro Segunda trave Ketlin Gol Dos Santos É das Sereias da Vila É da artilheira É da Ketlin Camisa número 17 103 gols Pela equipe Santista Cobrança de falta Da Taizinha Bateu bem de pé direito Mandou para a Ketlin Ela consegue se livrar Da marcação E mandar para o fundo Da rede É artilheira É perigosa Tem faro de gol É gol do Santos Que agora tem dois O Nacional tem zero Faro de gol Ketlin É realmente É uma fazedora De gols Agora com 103 Na sua carreira Nos Santos E que belo cruzamento Também ali Da Taizinha Na cobrança de falta Ela conseguiu A Ketlin Ali se espaçar Das zagueiras Do Nacional E fazer seu Centésimo Terceiro gol Pelo Santos É gol das sereias É gol da Ketlin A galera do chat Tá feliz Tá gostando 2x0 Pra equipe do Santos Tá difícil A vida do Nacional Agora que vai lutando Muito Pra tentar chegar E é o seu golzinho Mas é o Santos Que tem a posse de bola Que vai dominando Mais uma vez Esse início De segunda etapa Briga o Nacional Ganhou o Micaela Habilidosa Mandou pra vitória Ketlin vai ajudando Na marcação Subiu Nati Rodrigues Vai chegando o Santos A Ketlin Deu um tapa Mandou pra Katieli Mas quem tava lá Na marcação Foi a Vicky A Vicky já tem amarelo Não pode fazer falta Que pode ter o risco Da expulsão Kat Chamou pra um lado Pro outro Veio a marcação Da Daniele Ela contra duas Passou Katieli contra todo mundo Levantamento Na primeira trave Defesa da Carol Saiu bem a goleira Do Nacional O jogo vai ficando quente Vai ficando corrido Muita velocidade Carol espera um pouco mais Agora sim Ela manda o chutão E vem o Nacional Daniele Mandou na frente Recebe Micaela Devolveu Vai rolando uma troca De passe Entre as duas jogadoras A Micaela se mandou Tentou receber o passe Mas teve um corte No meio do caminho A Daís Silva Fez a interceptação Já vem pra cobrança A Vicky Ficou brava a vitória Ela queria a bola ali Rapidinho pra ela Mas a Vicky Esperou um pouco mais Ainda do Nacional Último toque da Taizinha Que tá na marcação Vem Nacional Agora é a hora do contra-ataque Vai chegando Com perigo A Mariana Tentou o drible Foi pro chão A Luaninha também caiu Falta marcada O jogo começou a ficar faltoso Na jogadora do Nacional A falta já tá marcada Muita velocidade A gente vê também É um jogo muito rápido Nesse início de segundo tempo Os dois times tentando Coisas muito rápidas O Santos pega a bola Já coloca no chão Já tenta o passe Cruza pra área A Kathleen entra E aí já tem bola pela linha de fundo A Carol já vem pra reposição rápida Então os dois times estão lutando E estão com uma velocidade muito alta Exatamente Vem brigando muito Essas bolas longas Com ímpeto bem ofensivo Com intensidade Só na linha de defesa Às vezes até pra sair um pouco mais Procurar um pouco que O adversário progride Ser um pouquinho mais reativo Ou jogando um pouco mais propositivo Mas as duas equipes Realmente vêm jogando Com uma intensidade maior Nesse início de segundo tempo Então vamos lá Simbora que tem falta Pra equipe do Nacional No meio de campo E tem mudança pintando aí Eu só vi que entrou Amanda Atacante do Santos Eu não vi quem saiu Mas a Kathleen vai passar Informação pra gente Bola parada pro Nacional Andou lá em cima Olha a chegada A Micaela tentou Vamos ver quem vem Pro chute Larissa na tentativa A bola vai pra fora É escanteio pro Nacional Veio Larissa Veio Micaela E agora o Nacional Vem um pouco mais à frente Pra tentar fazer o seu primeiro gol Cobrança vai ser Do lado esquerdo do ataque A Luaninha vai se aproximando Pra marcação Caso aconteça ali Uma cobrança mais curta Daqui a pouco a gente confirma Se tem mudança na equipe do Santos Eu acho que entrou Amanda Por enquanto Escanteio pra equipe do Nacional Mariana tá lá dentro Nayara também Movimentação da Vic Tá todo mundo lá dentro Jennifer também tá lá Pode ser agora Na bola parada Mandou curtinho Mandou fraquinho Na primeira trave Vamos ver quem chega Chegou a Ketlin Artilheira Limpou a jogada Foi bem no drible Luaninha Olha o contra-ataque do Santos O perigo ia chegando Mas o corte aconteceu O Nacional conseguiu Mandar a bola pela lateral Vai sobrar ainda Com as sereias da Vila Olha o Santos Vem avançando Com o perigo Pelo lado direito Na primeira trave Amanda Ela tentou dominar Tentou chutar A bola acabou saindo Pela linha de fundo Só tiro de meta Pra Carol Primeira participação Da camisa número 19 Que acabou de entrar Nas sereias da Vila Ô Mila Passando rapidinho Aqui no chat Vamos lá Quem tá interagindo com a gente Ó A Rafa Carolina Que é uma parceira Também do futebol feminino Ela tá falando que a Fran Marcou o último gol Do Santos Pelo brasileiro feminino Na vitória Por 1x0 Contra o Vitória Isso Eu tava narrando esse jogo Eu lembrei que a Fran tinha feito um gol Não lembrava contra quem Exatamente A Fran fez o gol mesmo Boa Obrigada pela participação Rafa Um beijo Também aqui ó A Kathleen Gol O Bruno falando dela Fazedora de gols Nata Aqui a Kimberly Tá pedindo pra entrevistar A Daniela E tão pedindo pra entrevistar A goleira do Nassa também Então vamos ver no finalzinho Da partida Votem aí Quem vocês querem Que a Karen traga Pra essa entrevista Isso aí Vamos tentar pegar uma de cada Vamos pedir pra Karen Depois no finalzinho Que é mais tranquilo Pra poder entrevistar Uma do Nacional Uma do Santos A gente tenta pegar uma palavrinha De cada uma No final do jogo É mais tranquilo E aí a gente já vai Daqui a pouquinho Pedir pra vocês irem falando aí Mas vai falando O que vocês estão achando Do jogo Faz uma análise aí O que vocês estão Achando dessa partida Da estreia do Santos E do Nacional No Campeonato Paulista Nesse grupo que vem Muito disputado Santos Nacional Vão lutar aí Contra Corinthians Juventus São José E Taubaté Quem será que vai classificar Nesse grupo hein Santos é favorito hein Santos Corinthians Mas e vocês Quem vocês acham Que vão classificar Vai mandando pra gente Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí Manda pra gente Que a gente tá de olho aqui Jequié na Bahia Manda um alô Tô ligado no jogo Jequié Bahia Pessoal da minha terra Rapaz Tô gostando Morava em Salvador Mas Jequié tá por perto também Beijo pra vocês Vamos lá que tem jogo Santos avançando com a Taizinha Ganhou Partiu pra cima da marcação Vai invadir a área Vai pintar o cruzamento É na segunda trave Buscando a Amanda Olha a tentativa Saiu torta a cabeçada dela E o Nacional Manda pra fora Bola pro mato Que o jogo é de campeonato Vem Santos Vem com perigo Cada vez mais próximo Do terceiro gol Por enquanto Santos Dois Nacional Zero Giovana Vem pra cobrança De lateral Mais uma faltinha Marcada Essa bola parada Vem sendo muito perigosa Pra equipe do Santos A gente vê ali Que a Mariana Não gostou da marcação Mas a Taizinha Ficou sentindo Agora sim Ela vai ali Se levantando A Giovana Já posicionada Pra essa cobrança A Juizão Aproveita pra ir Tendo aquela conversa Com as meninas Do Nacional Pra chegar um pouquinho Mais tranquilo Pra ele não ter Que dar cartão Esse aí Que é o árbitro Gustavo Holanda Souza Giovana Posicionada Na bola parada Falta Pra as sereias Da vila A gente tá com a imagem Aí na bola Mas deve tá acontecendo Alguma coisa Dentro da área Que o Juizão Tá pitando Deve tá conversando Com as meninas Agora sim Autorizada Giovana Mandou Depois da segunda trave Mandou aberto Nem a Nath Rodrigues Conseguiu chegar Mas evitou a saída E ganhou Um lateral A Nayara Tava na marcação Um pouco mais próximo ali Também tem a lateral esquerda Larissa Tentando roubar essa bola Santos chegando Bia Menezes Já tá em campo Olha a Ketlin Sobrou pra ela De pé direito Carol Que defesa Como uma gata Impede o que seria O terceiro gol Da equipe Do Santos Uma jogada Uma jogada que começa Com a Bia Menezes Vamos ver o replay A Ketlin recebe sozinha Olha o perigo aí Que defesa linda Que defesa Plástica né Carol tá indo muito bem Na partida Apesar da derrota Por enquanto Parcial do Nacional Faz um ótimo jogo A Carol Tem escanteio pro Santos É pressão Já foi cobrado Lá dentro Giovana vai ficar com a sobra Achou um passe atrás Vai tentando buscar os espaços O Santos Girando o jogo Pra um lado e pro outro Da Silva Zagueirona recebe Jamanda Nanati Rodrigues Opa Uma trombada estranha ali Agora o Santos Ficou com a bola Catiele levou a melhor Tentou um passe Errou Vem Nacional Olha o contra-ataque Tentando buscar O seu primeiro gol Primeiro gol no campeonato Primeiro gol na partida Era a Daniele Que tava avançando Mas roubaram a bola Nath Rodrigues Veio bem Mandou pra Luaninha O jogo é rápido Não para Lançamento longo Lá pro lado direito Vem a Amanda Saiu a Carol Pode ser agora Cruzou Mandou dentro da área Não conseguiu mandar Pra Catlin Cortou a zaga Camila tava por lá Conseguiu fazer o corte E vem contra-ataque Do Nacional mais uma vez Se mandando por lá A Mariana O Santos agora consegue Retomar a posse de bola E recomeçar com a Nicole Que já mandou na Bia Menezes Bia Menezes Que acabou de entrar na partida Já tem substituições por aqui Viu Mila Manda aí pra gente Karen Vamos lá Foram três ao mesmo tempo Vamos lá Dez na quinze Vitória No time do Nacional Perdão E no time do Santos Vinte e três na oito Que é a Bia Na Rita Bovi E dezenove na nove Amanda Na Larissa Como vocês já tinham dito Tranquilo Valeu Karen Obrigado pela informação Eu tinha visto quem tava entrando Mas eu não vi quem tinha saído Agora sim A gente tem a confirmação Pra você que tá aí acompanhando Não perde não Frambão Pelo lado direito Da Larissa Com a Amanda É uma centroavante Pra uma outra centroavante Então o Gil disse Foi muito bem aí Nas alterações E quer gol Quer mais gol Quer gol sim A Amanda bem alta Ela tem um metro e setenta e cinco Então vai agregar bastante aí Nos lançamentos mais altos E a Luaninha galera Ela é de Bauru, São Paulo Ela tem um metro e cinquenta e seis E tem só dezessete aninhos Vocês tão vendo essa menina aí Destruindo o meio de campo Tão pensando Ah experiente Mandem tudo Não É novinha É sereinha Vem da base do Santos E vem com autoridade Vem mandando muito bem Mais um lateral A gente vai vendo também Algumas mudanças acontecendo Daqui a pouco a Karen confirma Também pra gente A outra alteração Santos com a bola Falta marcada Vem o Santos com a posse de bola Aproveita então pra seguir O Paulistão Feminino Nas redes sociais Facebook.com Barra Paulistão Feminino E no Instagram Arroba Paulistão Feminino Lá você vai ter Agenda de jogos Informações sobre o campeonato Sobre as jogadoras Vai conhecer Cada vez mais aí Essas atletas Que tão representando Seus times A Vitória Pediu pra esperar um pouquinho Que ela tá amarrando o cadastro Ali rapidinho Agora sim tá tudo certo Quem ajudou ela ali Foi a Nayara Cobrança de falta Da equipe do Nacional Corte no meio do caminho Bia Menezes Estava por lá Olha o Santos avançando Tentando mais uma vez Corte Do Nacional Da Silva Tenta botar no chão Agora o Santos Consegue Com a Giovana Olha o ataque Pelo lado direito Perigoso Mas foi muito forte Foi pra ninguém Tinha a Kathleen entrando Tinha todo mundo chegando Pra dentro da área Pra tentar Essa finalização Mas acabou saindo Só tiro de meta pra Carol Bola é do Nacional Falar um pouquinho Da substituição agora Do Nacional Beleza Karen Saiu a 7 A Bia Meia direita E entrou Perdão Saiu a Mariana Meia direita Número 11 Pra entrada da Bia 7 Meia direita Número 7 Bia Tranquilo Então tem Beatriz Agora em campo Entra Beatriz Sai Mariana Santos chegando A gente vai Micaela tentando Roubar essa bola Nath recomeçando Com a Carol Bia Menezes Na Luaninha Passe no meio Da Luaninha Olha a qualidade Santos chegando Com Taizinha Ela Tentou um passe Pra Kathleen Cresceu Carol Cresceu a goleira Do Nacional E vibra muito Vibra como se fosse Um gol Porque ela conseguiu Antecipar um passe Que ia deixar A Kathleen De cara A Taizinha Foi querer Dar uma de garçonete E mandar pra Kathleen Que já avança Pé direito Mandou dentro da área Tá caprichando demais O Santos As meninas Estão chegando Na cara do gol Ju E fala Dá pra mim Dá pra você E aí Acabam não chutando Pro gol Tá caprichando demais Tá conseguindo perder Muitas oportunidades Tá conseguindo perder Porque tem uma muralha Ali do outro lado A Carol Vem fazendo Uma grande partida Partidaça Da goleira Do Nacional Olha a Carol Agora Olha lá O lance Passou pra Kathleen Só que ela Fechou o ângulo É realmente Partidaça Da Carol Muito boa Essa goleira Do Nacional Vamos ficar de olho Nela aí A Kathleen Falou Ô Carol Pera aí Tá atrapalhando Meus planos Hoje Carol Rapaz Esse passe Foi bom O passe da Taizinha Mas a Carol Cresceu Gigante A goleira Do Nacional Mandando muito bem Por enquanto Santos Dois Nacional Zero Vinte e cinco Minutos Do segundo tempo Daqui a pouco A gente vai ver A participação Da galera No chat Cadê as cidades Cadê as cidades Da galera aí Manda pra gente Olha aqui Só tem elogio Ah Pra Carol Tá gostando Da Carol Tô vendo aqui Rafaela Rocha Goleira do Nacional É bem demais Tamire Sanches Carol Monstra A Paty falando Carol Vem se destacando Defesas incríveis Tá mandando muito E vem Amanda Mandou um passe pra Giovana Que mandou direto pro gol Passou por todo mundo Quase me enganou Achei que essa bola Tinha entrado A Ketel ainda ficou pedindo Um toque Um desvio Queria escanteio Mas saiu Não bateu em ninguém É só tiro de meta Pro Nacional Aline Santos Zona Norte de Sampa Anitta Efraim Ó a Anitta Tá acompanhando a gente Que honra Ó um beijão pra ela Que linda A goleira do Nacional É muito boa A gente fica muito honrada De ver a participação Da Anitta De todos vocês aqui Muito obrigada galera Com certeza Futebol feminino Merece Vamos ver o que que tá acontecendo Aí o Juizão Tá pedindo pra aguardar Tem jogadora do Nacional Amarrando o cadarço Ali também Se preparando um pouquinho O Santos continua Muito avançado Pressionando bastante A saída de bola Do Nacional E agora sim Bateu lá em cima Bola vai sobrar com o Santos A Giovana já vem Pra recuperação Botou no chão Mandou na Nath Rodrigues Nath com toda a autoridade Mandando muito bem Ali atrás Mandou pra Bia Menezes Da Silva Da Silva agora Vem participando também Giovana Vai trocando passos E teve substituição No time do Nacional Vamos lá Karen Saiu a 15 vitória Lateral direito E entrou A outra lateral direito 13 Ana Clara Tem muita lateral Nesse banco aí Do Nacional Daqui a pouco a gente fala A gente recebeu Um material aqui Com as meninas Bastante laterais aí Quando eu jogava Eu jogava de lateral Você acredita? Era uma lateral Que saia mais pro jogo? Eu não gostava não Eu queria ser atacante Só que os caras Me botavam Que eu era muito pequenininha Eles botavam pra jogar Na lateral Não tinha vaga Ah vai jogar na lateral Ah então vai jogar na lateral Não gostava não Corria muito Tem que correr muito E olha o Santos chegando Taizinha Bateu de pé esquerdo Bateu pra fora Na rede Pelo lado de fora Dessa vez ela bateu Pro gol Não quis saber de conversa A Ketley fechava Vamos ver o replay Nath Rodrigues mandou O lançamento foi bom Taizinha ganhou Botou na frente De perna esquerda Ela tentou o chute A Carol Viu que ia pra fora Só acompanhou Mais uma chegada Da equipe do Santos Lateral corre demais Aí tem que defender bem Se tiver um lateral Na ataque Tem que correr Pra cobrar o lateral Apoiar Aí é confusão É doido Tem que fazer Um serviço aí De quatro Cobrado Eu respeito quem joga na lateral Porque tem que correr demais Melhor ficar ali Sem travante É bom né Só esperando a bola vir Isso aí Será que o pessoal joga bola Pra perguntar pras meninas Aqui do chat Quem é que joga futebol Quem que tá buscando O Santos ser jogadora De futebol Tem alguém aí Que tá tentando entrar Em algum time Daqui a pouco As meninas mandam pra gente No chat A gente acompanha com vocês Enquanto isso Tem disputa pelo meio A bola vai saindo Pela lateral A Larissa ali Do Nacional Só acompanhou Mas o lateral É da equipe do Santos Vai ficar com a Giovana Santos agora vai cadenciando Um pouco mais Tá mais tranquilo na partida A gente vai chegando Quase aos 30 minutos E com essas alterações Do técnico Luiz Na equipe do Nacional Ele tá tentando Colocou aí mais uma lateral E a equipe do Nacional Hoje tem uma dificuldade De fazer a transição Das ações de jogo Que é trabalhar a bola Desde a linha de defesa Até o ataque E hoje elas vão conseguir Devido a pressão alta Do Santos E depois a expulsão Ficou mais difícil Também da zagueira Do Nacional Bem lembrado galera O Nacional tá jogando Com uma a menos Mas a Caroline foi expulsa Da zagueira do Nacional E aí ficou difícil Pro Nacional Era uma bola Que a Giovana Conseguiu recuperar Na linha de fundo Ela tocou pra trás A Taizinha fez o chute E aí a Carol Botou a mão na bola Acabou sendo expulsa Então o Nacional Tá lutando com uma a menos Galera Tá fácil não Vem Santos Frambonfante Tá com a bola Avançou Ganhou Vai avançando agora Com a Giovana Ela coloca na frente Vamos ver se pinta cruzamento Tá lá na segunda trave Passou direto Foi pra fora E é tiro de meta Pro Nacional E eu acho que agora Vai ter aquela paradinha Pra reidratação Será? Parece que Vai ter hidratação Vai ter Um tempinho aí Então pro Tanto pro Guilherme Gil disse Falar com as meninas Da Sereias Tanto pro Luiz Souza Também falar com as meninas Do Nacional Passar aquelas últimas Instruções Aquele último gás Porque a gente já tá nos 30 Faltam mais 15 Pro finalzinho do jogo O que a gente pode esperar De Santos e Nacional Será que sai mais gol Do Santos Ou será que sai gol Do Nacional O jogo? O Santos A Maré Tá mais pra peixe Literalmente Olha os trocadinhos Fui bem nessa Tá mandando muito A Maré Tá pra peixe O Santos Tá mandando realmente No jogo Após a expulsão Como a gente destacou É que ficou bem difícil Pra equipe do Nacional Que vem jogando bem Defensivamente Também com erros Que dá transição ofensiva Mas na defensiva Vem jogando bem E como estão Reestreando Essa dificuldade Também a gente Viu a limitação De algumas jogadoras No banco Enfim E depois da expulsão Da zagueira do Nacional Ficou difícil Para as meninas Do Nassa Mas a gente Tem que destacar Carol Impossível não falar Dessa goleira Que vem fazendo Uma grande defesa Defesas Grande jogo E se não fosse ela O placar poderia Estar mais elástico Então a Ketley Teve uma chance clara A Thaizinha também A Giovana Que vem fazendo Uma grande partida Então se não fosse A muralha Das meninas Do Nassa Com certeza O placar do Santos Poderia estar mais elástico Que vem fazendo Um grande jogo Beleza O Santos Que é o maior campeão Do Campeonato Paulista Galera E tem um gostinho Ainda mais especial Para a Ketley Ela é quatro vezes campeã Pelas sereias 2007, 2010, 2011 E 2018 Lembrando que o Santos Também já está classificado Para as quartas de final Do Brasileirão Classificou na segunda colocação Atrás apenas do Corinthians Vem de duas derrotas Nos últimos três jogos O Santos perdeu a liderança Para o Corinthians Ao longo do campeonato Chegou a ser líder Bastante tempo Nesse campeonato brasileiro Acabou perdendo a liderança O Corinthians passou E teve um ótimo jogo De Corinthians e Santos No meio da semana Hoje tem a estreia do Paulistão E na semana que vem Já tem Corinthians e Santos De novo Semana passada Pelo Campeonato Brasileiro E agora Pelo Campeonato Paulista Eu não vou perder Esse jogo por nada Nem eu Com certeza Vamos estar aqui ligadas Vai ser um grande jogo É um grande clássico Que realmente promete O Corinthians Que vem aí Com uma ascensão Muito grande Com um número Bem exacerbante Também De gols Enfim E a equipe do Santos A gente vê que vem Numa reformulação Desde o ano passado Perdeu algumas jogadoras Mas chegou também A Cris Tem revelação Como a Luaninha Que vem fazendo Grandes jogos Então vai ser um grande jogo Com certeza E Corinthians e Santos É sempre imperdível Isso aí O pessoal está falando Que joga sim Joga bastante O Rodrigo falou Para mandar um abraço Para as meninas Do time Guerreiras Da Pomar Do Mogi das Cruzes Abraço para vocês Aí do Pomar De Mogi das Cruzes Pessoal falando Que joga A Camila Santos Falou que é jogadora Do Mixto Esporte Clube Feminino A Jô falou Eu jogo Mas é só por gostar A idade já não permite Sonho de ser profissional Mas os sonhos Se transformam Jô Boa Jô Lopes Os sonhos se transformam Você é apaixonada Por futebol Transforma esse sonho Então não dá Para ser jogadora Vamos procurar outra coisa Então para você se inserir Nesse meio Que é tão maravilhoso Tentar apoiar o futebol Feminino De outra forma Olha o Nacional tentando O lateral saiu Lateral para a equipe do Santos Aqui na parada Da reidratação Eu peguei algumas informações Do Guilherme aqui Porque eu estou do lado Do Banco das Sereias Isso Passa tudo para a gente Ele falou para as meninas Levantarem a cabeça Respira Que elas estão dando chutão Com a cabeça baixa Pediu para segurar Um pouquinho mais a bola Construção inteligente Na jogada Parar de rifar E principalmente Caprichar Nas finalizações Apesar da Carol Estar muito bem Fechando O gol Do Nacional Mas pediu Para as meninas Capricharem mais Para finalizar E tentar abrir Um pouquinho mais De vantagem no jogo Tá, então a informação Que a Carol sabia Que ela ia colar Na parada Para a reidratação Para dar uma olhadinha Nas instruções Do Luiz Souza Que é o técnico Do Nacional E nas instruções Também do Guilherme A gente vem A gente vem com a informação Direto do campo Fazendo a transmissão Toda bonita Para vocês O Santos Vem com a posta de bola Agora com a Nath Rodrigues Daqui a pouco A Karen traz Mais informações Se ela pegar Alguma coisa No gramado Trabalha mais uma vez A Day Silva Teve que tocar Lá atrás Com a Nicole Ramos A Nicole foi Pouca acionada Nesse jogo Muito pouca Realmente acionada Quase não trabalhou O que a Carol Trabalhou A Nicole Não trabalhou Devido até mesmo O ímpeto da partida O Santos mandante Jogando muito bem Ofensivamente E através dessas informações Que a Karen Trouxe para nós Realmente o Santos Tem essa pequena deficiência Que é O chutão Rifar muita bola As bolas longas E aqui a Luaninha Também trouxe para a gente Na entrevista Ele pede sempre Os passes curtos Triangular Ter paciência Respirar Realmente Uma jogada Mais inteligente Para quem realmente Passa a ser incisivo Na hora de finalizar Pois é Porque o saldo de gol Também pode ser muito importante No finalzinho Da primeira fase Para definir Quem pode ser primeiro Do grupo Quem pode ser segundo Então O Guilherme quer gol O Guilherme quer jogada Mais curta O pessoal está falando Que é para entrevistar Catiele Enfim Vamos vendo aí Como é que vai ser Essa entrevista no final Amanda Ganhou Bonito Colocou na frente Ela contra a Carol Pé direito Gol Gol Do Santos Santos Dessa vez é da Amanda Camisa número 19 No detalhe para vocês Comemora bastante Está feliz a Amanda Ela que entrou no segundo tempo O passe da Nath Rodrigues E que golaço Ela fez um giro Ganhou Colocou na frente Entrou na área Ela contra a Carol Dessa vez a Carol Não conseguiu salvar É gol do Santos É gol da Amanda Agora o Santos tem 3 Nacional tem 0 Golaço Fez o pivô Girou muito bem ali É Golaço de centroavante Foi muito feliz E o Santos Que agora Está mais elástico Placar 3 a 0 E a equipe do Nacional Que ainda não conseguiu Fazer nenhum gol Devido a estar com a menos E Não está conseguindo girar A deficiência E também Da transição ofensiva Criação está complicada Não é Ju? Está muito complicada Mas esboçou Defensivamente Fez um bom jogo defensivo Vai se desenhando Uma grande vitória Para as sereias da vila Mas elas querem mais Giovana já está Pelo lado direito E para vocês Ficarem sabendo Próximos jogos do Santos Corinthians fora de casa Juventus em casa E Taubaté fora de casa No Nacional Nacional enfrenta Taubaté em casa Corinthians fora E São José fora Vem chegando Fran Tentou o chute Ficou na Carol de novo Apesar do impedimento Estava bem posicionada A goleira do Nacional Fez mais uma defesa Vai salvando Por enquanto Que seria o quarto gol Olha o replay Aí Fran Tentando um chute Ficou em cima A Carol conseguiu ir bem Tá Então os próximos jogos Também do Santos E do Nacional Nacional também Enfrenta o Corinthians Logo nesse início De campeonato Os três primeiros jogos Jogos difíceis Cobrança de falta Da equipe do Nacional Mandou lá em cima A briga é boa pelo meio Leva melhor O Santos A Fran Consegue colocar no chão Taizinha Pra Amanda De novo Quem chega primeiro É a Carol Foi bem A goleira do Nacional De novo E não tem um minuto De paz nessa vida Carol Um minuto de descanso Toda hora A bola ali no meio Da zaga E a Carol vai Fazendo o que pode Ela vai segurando Como pode Porque o Santos Não para Tá realmente Muito movimentado Com um ímpeto Muito grande Lá vem a Luaninha Vem Santos Ketlin Olha o passe a ser demais Ali na Taizinha Agora a zaga Foi bem Fez o corte Micaela Vai brigando A centroavante Do Nacional Ela veio ajudar Atrás Porque tá difícil O Nacional Vai brigando É guerreiro As meninas aí Do Projeto Social Nove Muitas jogaram Taça das Favelas E vem agora Realizando esse sonho De jogar um grande Campeonato Campeonato Paulista 2020 Vem Santos Amanda Na frente Giovana Já se mandou Pra dentro Da área O passe é na Taizinha Arrasteiro Chute Carol Faz a defesa Mais uma vez Que defesa Incrível É uma muralha Também A gente teve a Fran Ontem Pelo Tabuão Que a gente falou Que era muralha Mas a Carol Também é A Carol vai impedindo Que seria o quarto Gol das Cereias O passe consciente Na Taizinha Ela bateu de pé direito Bateu bem Do jeito que veio a bola Ela mandou E aí a Kathleen Tentou pegar o rebote Mas a Carol Não solta a bola Não Foi defesa Já de primeira Não fez em dois tempos Não Ju É isso mesmo Defesaça Mais uma da Carol Como você falou Também Mila No jogo Que a gente fez Ontem Do Cat Feminino Contra o Realidade Jovem A Fran Vai lá Só revelação de goleira Nesse campeonato Amanda Invadiu Olha o cruzamento Pra dentro da área Rasteirinho Sobrou na Taís A Fran passou pela bola A Taizinha tentou o chute Ficou na zaga Corta o Nacional A sobra é da Luaninha Juizão pegou Alguma infração Vamos ver lá Se a gente consegue Pegar a imagem Replay da jogada Mais uma vez A Fran tentou chegar A Taizinha roubou A bola dela E tentou o chute De pé direito O Nacional Mandou pra frente E o juiz pegou A infração ali Tem jogadora Do Nacional No chão Provavelmente foi Falta de ataque Falta da equipe Do Santos A gente vai vendo No detalhe A Micaela Tacante do Nacional Lutou muito Movimentou bastante Mas a bola Não chegou Com qualidade nela Não chegou Devido Tá jogando um pouco Com as linhas baixas Né Mila A gente até falou Isso no intervalo A dificuldade De que o Nacional Tem de se impor No campo de ataque Da equipe adversária Devido A expulsão Da zagueira No primeiro tempo E devido também A imposição Elas não conseguem Se impor Aos méritos Do Santos Que marca mais alto A gente vê aí A Carol trabalhando Muito nesse segundo tempo Trabalhando bem demais E tem que rasgar Elogio Como tá aqui no chat Falando Monstra Ela é braba demais A Anitta falou Que se não fosse a Carol Estaria bem maior Essa vantagem Baita goleira A Estela Andreola Falou As meninas estão de parabéns Com a narração Com a transmissão Obrigada A gente vê se as meninas Do Nacional Se acalmar E trabalharem A bola Elas conseguem Virar esse placar Tá lutando muito O Nacional Tá tentando Maria Lourdes Coração a mil Com as sereias O pessoal tá participando bem Daniel Rodrigo Gritou aqui Carol Luiz Rodrigues Entrevista a Ketlin Pessoal Pedindo Ketlin Pedindo Katielli Karen Vamos mandar então A enquete Pra ver Quem vai rolar Entrevista Aí no final Daqui a pouco A Karen Fala pra gente É isso Então vai ter Isso Vai ter Pergunta Do Internata Hashtag Pergunta Do Internata Paulistão Manda aí Brigue Pela sua jogadora Porque eu vou Arrastar aqui Para a beira Do gramado E vou fazer A pergunta Porque quem manda É a pessoa Que tá assistindo São os telespectadores Eu não tenho Nada a ver Com isso Briguem entre vocês Decidam aí Mande pergunta E mande pra quem A pergunta Que a Karen Falou Que é pra vocês Fazerem aí Eu não quero nem saber No final Vai ter Vocês que lutem Vocês que lutem Lutem bastante Porque o Santos Tá chegando E manda pergunta também Quando ganhar aí A jogadora A gente vai ver A pergunta Que a gente vai fazer Pra ela A Karen Já chamou a galera Já invocou Todo mundo Pra participar Vamos junto Transmissão Tá super legal Com a participação Da galera Que orgulho Tá bom demais Santos Taizinha Trabalha pelo meio Acionou a Bia Menezes A gente vê A Sereia Tentando trabalhar Com a Fran A Luaninha Se apresenta Ganhou no bate-rebate Colocou na frente Foi tocado A falta Tá marcada É a favor do Santos E pode ser perigo Giovana já vai se aproximando Pra cobrança Giovana Camisa número 4 Que se destacou bastante Tanto no primeiro tempo Quanto no segundo Jogou muito Se apresenta bem Se apresenta muito Ela é muito versátil Tem essa mobilidade De cair pelo lado direito O lado esquerdo Realmente jogou muito a bola Vem jogando muito Se apresentou bem no ataque Isso aí Vem bola pro Santos Bola parada Duas meninas na barreira Autorizada Jogada ensaiada Luaninha Recebeu Tenta o chute Fica na zaga Vai tentar ganhar Catiele Chutão pra frente Taizinha tenta colocar no chão A marcação da vitória Agora chega também Na marcação a Larissa Giovana Que isso Ia pintando a caneta Nacional sai jogando agora Tentou Porque a Taizinha Já retomou a posse de bola Pra sereias Ela vai brigando Com a Luaninha Pela posse de bola Toque da Larissa É só lateral Pro time do Santos Absolutas O futebol feminino Contra-ataca Série em oito Episódios Inédito e exclusiva Toda sexta-feira No Facebook O at fica de olho Coloca aí lembrete No celular Pra não perder por nada Vem Santos Olha quem tá se mandando Pra ataque Da Silva Ela tentou um cruzamento Ficou em cima Da Ana Clara Jogadora do Nacional Tava na marcação O escanteio Já tá marcado Ju, você tá de olho Nas perguntas aí, né? Eu tô de olho aqui Nesse finalzinho Fica de olho Se tem alguma pergunta legal E qual jogadora Que tá sendo mais Votada aí pela galera Até então Pelo Nassa Carol Beleza E Ketlin Pelo Santos Ótimo Então vamos pensar Nas perguntas aí Porque tá pintando As vencedoras Cobrança de escanteio Fechado Primeira trave Corta a zaga Disputa de cabeça A vitória tentou chegar De cabeça Não conseguiu Vai sobrando Pro Nacional A Taizinha saiu da bola Pra não ser marcado O impedimento Bia Menezes Nath Rodrigues O Santos vai dominando Conquistando uma grande vitória Estreando com o pé direito No Campeonato Paulista Feminino Essa é apenas a primeira rodada Três pontos importantes Pra Sereias Nacional vai brigar E na próxima rodada Então Vai tentar conquistar pontos Contra O Corinthians Contra o Corinthians não Contra o Taubaté em casa O Corinthians vem depois Então vai ter Taubaté em casa Primeiro Depois Corinthians fora Depois São José fora Também dois jogos fora de casa Então a missão é dura Aí pro Nacional Mas vai ser um combate Interessante contra o Taubaté Também que vem muito forte E já conseguiu Uma vitória ontem Contra o Juventus Vai ser um jogo Realmente muito importante Pra ambas equipes Fiz um duelo forte O Taubaté que vem fazendo Também grandes jogos Desde o ano passado Enfim A gente sabe da história Do Taubaté também No futebol feminino E agora reestreia do Nacional Tem tudo pra ser um grande jogo Então vamos lá Porque estamos chegando No finalzinho Luaninha Tentando ganhar De duas jogadoras Agora ela conseguiu Daqui a pouco a Karen Confirma pra gente Quantos minutos de acréscimo Porque teve parada Pra reidratação também Nessa partida aí Nesse segundo tempo Bola sobrando com a Dai Vem Santos mais uma vez Cadenciando Trocando passe Segurando essa vantagem Que por enquanto É de três gols Frambonfante Com Luaninha Limpou a jogada Driblou bem Mandou na Giovana Lá do outro lado Ficou sentindo Mas tá valendo Giovana Levou pra linha de fundo Puxou pra trás Fez o breque Vai prendendo Não tem pressa o Santos Pra finalizar a jogada A gente tá ganhando Por três a zero A gente vê agora A Luaninha Pra Nath Rodrigues Ela bate bem De fora da área Cabe o chute De perna esquerda Passou longe Foi pra fora A Carol só olhou É tiro de meta Pro Nacional Tá legal aí Tá movimentado, Ju? Muito Olha aqui Eu tô no Twitter agora Aqui no Twitter A galera falando Carol Meu Deus Que absurdo Joga Joga muito, né? Joga muito Defende muito É isso A Paula Silveira Tá falando Eu tô vendo na TV Tirou uma foto Ai, que demais Meu Deus Muito legal Um beijo pra ela A gente ficou até bonita Na foto dela, tá vendo? Ficamos Muito obrigada Muito obrigada pelo registro Eu vou postar na rede social depois Show de bola Era pra Elane tirar o print Eu esqueci, você acredita? A Elane falou Junta lá com a Karen A gente faz no final É, depois a gente tenta E faz esse negócio aí Vamos fazer Vamos lá Porque tá no finalzinho Tem jogadora do Nacional Sentindo Parece que foi a vitória E tem até a família do árbitro Gustavo Holando A Gesiane Holanda Falou que tá acompanhando o jogo Ela é parente do Árbitro da partida Mais uma faltinha pelo meio de campo Boa Tudo parado ainda Vai se levantando agora A Micaela Que lutou muito Jogou bem a Micaela Jogou um pouco mais isolada A bola não chegou tanto pra ela Mas ela lutou E vem Nacional mais uma vez A bola era Pro lado esquerdo A tentativa Acabou Ficando nos pés da jogadora do Santos Que aproveitam E vem com tudo Pro contra-ataque Giovana Mandou na frente Buscou a Taizinha Deu certo Invadiu a área Vai levar pra linha de fundo Passe era pra Ketlin Mas quem chegou Foi a Carol Mais uma defesa Da goleira do Nacional Eu já perdi as contas De quantas defesas Foi a Carol Já temos O acréscimo Desse segundo tempo Cinco minutos Beleza Então a gente vai Cinquenta Já estamos chegando Aí aos Quarenta e oito Temos mais dois minutinhos De partida No estádio Urico Mursa Em Santos Seu Paulo Estão feminino É a primeira rodada Vem o Santos Amanda recebe Faz o pivô Tentou mandar na Taizinha A bola fica No meio do caminho O Nacional Dá um chutão Pra frente Vem com a Tiele Pra Ketlin Nacional recupera Pode pintar agora Um contra-ataque Ia tentando A gente viu a Daniele Fazendo um trabalho Agora o Santos Vem com a Nath Rodrigues Pessoal de Campo Grande Acompanhando a transmissão Oséias Obrigado Todo mundo aí do Brasil Todo participando Junto com a gente Ô Mila Você havia falado Se tinha alguma família Até então Acompanhando As jogadoras Tem Aline Oliveira Paixão Família da Giovana Assistindo Mandou recado aí Que legal E vem o Santos Chegando mais uma vez Invadiu a área Amanda Pra Taizinha Ketlin Por cima Finalizou de pé direito Artilheira das Sereias Dessa vez Não pegou bem na bola Vamos ver o replay A Amanda invadiu Tentou um passe Passou pela Taizinha A Ketlin Tentou finalizar Não conseguiu Vibra muito A zagueira Do Nacional A Camila Tava por lá E é só tiro de meta O Edson também De Lima Da vitrine Ah O Edson tá participando Um abraço pra ele também Um abraço pra ele Vem Sereias Giovana com a bola Luaninha passou Ela preferiu cortar pra dentro Mandou pra Bia Menezes Recebe Taizinha Limpou a jogada Vai tentar devolver O passe lá na frente A sobra é da Bia Menezes ainda Da Silva Nath Rodrigues E é final de jogo Final de segundo tempo No estádio Urico Mursa Paulistão Feminino Primeira rodada Santos Conquistando uma vitória Importantíssima Conquistando seus três Primeiros pontos No campeonato Santos Três Nacional Zero Karen Será que a gente consegue Falar com a Carol Do Nacional E com a Ketlin do Santos Foi a que o pessoal Escolheu né Ju Exatamente Vamos ver aí então Se a Karen vai conseguir Pegar as meninas aí Pra dar